É melhor manter o ambiente fresquinho e agradável nos dias quentes com este ventilador de mesa da Arne. Além de ter 6 pás pra dar mais potência na hora de ventilar, ele ainda tem funções como o vento moderado, pra você ter silêncio garantido. Se você quer mais potência, mas sem muito barulho, também tem a opção de usar o Turbo Silêncio, assim sua noite de sono fica mais tranquila nos dias de muito calor. Sem falar que ele também oscila de um lado pro outro e ainda tem a inclinação que é ajustável. Inclusive, dá pra economizar até 20% de energia selecionando a função Ecofresh. A natureza e o seu bolso agradecem. Aproveite e adquira a troca certa, que garante a troca do seu produto caso ele apresente defeito após o período de garantia de fábrica.